Chegou a hora de entrar em campo, a partir de agora a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço neste período em que estamos ainda com o Esporte em Destaque de Férias, o programa volta no próximo dia 17, estou passando por aqui para dar uma atualizada na situação do Santos Futebol Clube, que tem o seu time principal voltando de férias no domingo, tem uma reapresentação, mas os trabalhos da pré-temporada propriamente dita a partir de segunda-feira, dia 10, o Santos seguindo com o comando do técnico Fábio Carilli, mantendo alguns jogadores, dispensando alguns outros, ainda no mercado tentando trazer reforços, num período em que o torcedor olha com outros olhos para as categorias de base, especialmente porque está acontecendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que não foi realizada o ano passado em razão da pandemia. E na Copinha, o Santos já está classificado para a próxima fase, tem um jogo neste domingo às 7 da noite em Araraquara, que é a sede onde o Santos está atuando contra a equipe da Ferroviária, que é o time da casa, porém o Santos já venceu os seus dois primeiros jogos e está matematicamente classificado, assim como a própria Ferroviária. Então, é um jogo em que os dois times não têm lá grandes responsabilidades, só o fato de tentar terminar em primeiro lugar. O Santos, inclusive, leva vantagem porque os dois times venceram as duas partidas, só que o Santos tem melhor saldo de gols, tem um saldo de gols de 4, a Ferroviária 3, e também número de gols marcados, o Santos tem 5, a Ferroviária tem 3. Portanto, o time do técnico Helder Campos joga por um empate para terminar esta fase na primeira colocação, continuar jogando em Araraquara e pegar o segundo colocado de outro grupo, ou seja, um adversário em tese mais fácil para poder dar sequência na Copinha 2022. E quando a gente diz que o torcedor está de olho no que acontece nesta competição, porque alguns jogadores se destacam e já começam a abastecer os debates, será que este serve para o time principal já agora em 2022? Será que algum outro atleta precisa ser mais bem observado? A análise que eu vejo muita gente fazer, e que em certos pontos eu concordo, é que, por exemplo, o grande destaque do time do Santos na Copinha tem 16 anos, é um menino que está numa categoria acima, ele deveria estar jogando no sub-17, mas já está no sub-20, que é o Jair Paula, um zagueiro nascido em 2005, que tem mais de 1,90 de altura e que é um jogador extremamente técnico. É o destaque do time, uma qualidade absurda, defensiva, que é a primeira missão do zagueiro, mas também para sair jogando, chama muito a atenção a qualidade que esse rapaz tem em Jair Paula, então, como é muito jovem, talvez não para este primeiro momento possa ser utilizado na equipe principal que já tem o Kaique de 17 anos, mas certamente para a temporada de 2023, com 17 anos, esse Jair Paula não estará mais jogando nas categorias de base, aliás, o Santos que se calce para renovar o contrato desse rapaz, não viver a mesma situação que está vivendo com o Marcos Leonardo. Outro que tem contrato que vence no fim do ano, mas que precisa de uma atenção especial, é o Wesley Patati, ele não atuou na primeira partida, tinha uma dúvida em relação à Covid-19, ele apresentou um quadro gripal, se recuperou, entrou no segundo tempo contra o rondoniense nesta quarta-feira, o Santos tinha vencido o operário do Paraná na estreia por 2x1, e ele mudou a cara da partida, apesar do Santos ter tido um gol mal anulado no primeiro tempo com o Juan seco, que é o centroavante, o camisa 10 do time, mas quando ele entrou, ele bagunçou a defesa adversária, sofreu um pênalti que o Juan perdeu, mas mesmo assim ele continuou sendo destaque, foi para cima do lado esquerdo, cruzou a bola só para o Juan poder empurrar para as redes, o Juan devolveu a gentileza mais à frente, numa bola que ele limpa dentro da área e cruz, e o Patati mesmo baixinho fez de cabeça o 2x0, e o próprio Patati depois puxando uma bola da direita para o meio, com o pé esquerdo fez um golaço, 3x0, dois gols do Patati, uma assistência, e o Juan seco também, apesar do pênalti perdido, um destaque da equipe. Eu repito, este rapaz tem contrato só até o final deste ano, então eu espero que a diretoria corra para renovar, porque tem muita qualidade, muito potencial, e vai ser um jogador que vai chamar atenção, porque inclusive já disse, não vai abrir mão de utilizar o apelido que o caracterizou até agora, que é o Patati, né, que é aquele palhacinho que as crianças conhecem da dupla Patati e Patatá. Então, que o Wesley Patati siga, que o Santos possa mantê-lo, e acho que daqui para frente os olhos em relação a esse rapaz serão diferentes. Mas, não só o Jair Paula, nem como apenas o Wesley Patati, são destaques nesse time, que às vezes é mal enxergado pelo torcedor, por ter dificuldades táticas. O técnico Helder Campos, que a gente conhece bem, sempre nos atendeu com muita gentileza, ele, ao meu ver, tem se equivocado em alguns pontos da escalação da equipe, o que prejudica até o rendimento individual de alguns jogadores. O Lucas Barbosa, por exemplo, que é um meia, que fisicamente lembra muito o Rivaldo, um canhoto, mas ele está jogando pelo lado direito, com enorme dificuldade, é um jogador que precisava atuar mais centralizado, tem potencial para subir. O próprio Juan, que eu citei aqui, artilheiro do Santos, nas últimas partidas, não só da Copinha, mas também no Campeonato Paulista Sub-20, um jogador que precisa jogar dentro da área, ele tem jogado um pouco mais atrás, isso está prejudicando o futebol dele. Além destes, o João Vítor, o Balão, é um segundo volante muito técnico, muito menino, tem que desenvolver a parte física, mas tem potencial, e os dois laterais do Santos, tanto o Sandro Perpétuo, que já esteve no time principal no ano passado, chegou a jogar o início do Campeonato Paulista com o Ariolã, como o Lucas Pires, que é um ala, um lateral muito ofensivo, tem suas dificuldades para marcar, mas quando é bola para frente, bola no ataque, ele é excelente, são outros jogadores que merecem uma atenção especial, um carinho do torcedor, e claro, mais à frente da própria comissão técnica do time principal. A Copa São Paulo é importante para revelar atletas? Sem dúvida alguma. Esse papel me parece que está sendo cumprido, mas se o Santos puder chegar longe, e puder ganhar a Copinha pela quarta vez, melhor ainda, porque afinal de contas, eu sempre digo, é importante revelar, mas o jogador de base, ele precisa se acostumar desde cedo a resolver, a ser decisivo nas partidas, porque ele chegando com este hábito, na equipe principal, ele vai estar mais preparado para lidar com a pressão, de ter que decidir, porque afinal de contas, jogam com a camisa mais pesada do futebol mundial, a do Santos Futebol Clube, e que carrega a marca também dos meninos da vila, tá certo meus caros? Falei aqui, neste espaço da Boc News TV, sobre o Santos e sobre a Copa São Paulo, reforçando, nós nos vemos no dia 17, dentro do Esporte em Destaque, e claro, em edição extraordinária, nestes vídeos especiais aqui, pela Boc News TV, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal. Você acabou de ouvir, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.